Queria começar esse vídeo dizendo que eu tô com limite, tá? Então, eu não quis arrumar o meu cabelo já essas horas da manhã pra gravar. Vai ser um coque bem do babunçado mesmo. É o que a gente tem pra hoje. Oi, lindudas e linduzas! Tudo bem? Hoje a gente vai testar a base cobre super, cobre muito, cobre tudo. Mate real da Avon. Opa, não tá escrito a minha aqui. Avon Color Trend. Até coloquei, assim, uma blusinha lavanda, tô bem... Beautiful? Não. E depois da base de Mary Mariah, essa é a base mais pedida do nosso canal. Para que eu teste, a Avon me mandou um belíssimo press kit. Opa, esse hidratante não faz parte do press kit. Um belíssimo press kit que vem até com carrasco cover. Achei ousado, né? Avon ousada, Avon o quê? Trabalhada na ousadia. É, bem pleonas mística mesmo. Hoje, eu e o dementador vamos ver, junto contigo aí, se essa base presta ou não. Acho chique quando o press kit vem nominal, sabe? Uma coisa assim, nominal. A caixa tem o meu nome. Avon, muito obrigada, viu? Eu me senti valorizada, me senti importante, mesmo com uma tosse de fundo. Ainda assim, profissional. Olá, Duda Fernandes, tudo bem? Tudo ótimo. Já imaginou uma base de alta cobertura, acabamento mate, a prova d'água e ainda amiga da sua pele? Já. Conheça a Color Trend Mate Real de Avon. A nova base líquida, efeito mate, que cobre tudo. Em letras maiúsculas. É a prova d'água e fórmula Friendly. Amiga da pele. Com oito tonalidades diferentes entre os tons de nude, beige, chocolate e acabamento mate real. E é isso, gente. O resto a gente já sabe. Chega de enrolar, né? A Color Trend, se eu não tô enganada, é uma linha da Avon um pouco mais teen, né? Então, eu tô bem curiosa pra saber o que eu vou achar sobre essa base, porque eu acho que também é uma linha mais acessível, né? Eu gostava muito do pó. Quando eu era adolescente, era só o pó que eu usava e eu não usava com base. Era só o pó mesmo. Ficava super durável. Só que não. Eu recebi a cor rosado médio, a cor rosado médio e a cor beige claro. Dois rosado médio mesmo? Isso, sério? É. Acho que houve um engano. Será que é aquele rosado médio pepa? Bem fashion? Não, não parece. Ó. Rosado médio and beige claro, que é a minha cor. E provavelmente o rosado médio também vai dar, porque eu tenho a pele mais neutra. Então, eu tenho essa vantagem que, assim, por mais que não fique perfeito pra mim, ainda assim fica bom, tá? Vou aplicar aqui de um lado a beige claro, pra gente ver, né? Se vai tá prestando. E do outro lado eu aplico a rosada, tá? Se vai tá prestando? É, tá bem. Mas, na verdade, é pra te ver a cor que eu vou aplicar uma de cada uma. Eu tô sendo influenciada aqui pela minha plaquinha. Eu achei que muitas de vocês estão comentando e falaram que já compraram essa base. Menina, tudo bom contigo? Olha, gente! Deixa eu até olhar no aumento. Porque a luz tá bem baixa, hein? E, ó, dando mais um aqui pra te ver a cobertura. Que assim, já achei top. Vou colocar mais um pouquinho de produto, mas achei que ela espalha bem, tá? Base reboco, assim, normalmente rende bastante. Porque como a cobertura dela é grossa, né? Tu vai coisando aqui e vai conseguindo um efeito bom de espalhabilidade. Olha isso, gente! Nossa! Até vou fazer aqui uma linha pra gente traçar bem esse paralelo com uma camada. Ui, o cabelo não precisa aplicar, tá, amiga? Não vejo necessidade, assim, né? Uma camada com um kabuki. Achei fácil de espalhar. Não vi realmente nenhuma diferença. E assim... É a cobertura da bicha, tá? Já preciso te falar que eu tô empolgada. Empolguei pra fazer essa receita! Lembrando que isso aqui é primeiras impressões, tá? Aí do outro lado eu vou aplicar a rosado médio com a esponja. Deixa eu te contar, viu? Com a esponja ela fica mais bonita ainda, é normal, né? Olha, será que eu apliquei uma cor diferente? Porque tá tão parecida! Mas é essa, foi a rosada média que eu apliquei. Achei que as duas ficaram ótimas pra mim, mas na mão eu tinha notado diferença. No rosto, a princípio, tá quase imperceptível. E a cobertura, gente, tá realmente poderosa, tá? Baixando um pouco mais a luz ainda aqui, ó, pra vocês verem exatamente como ela tá na minha pele. Pode colocar aí no teu Full HD. E vê, ó. De início, eu tô achando que ela fica muito bonita no rosto. Mas isso pode mudar o decorrer das horas. Então a gente precisa, né, esperar pra ver. Vamos ver se ela constrói camadas, porque ela é uma base um pouco mais seca. Então é um teste que eu acho sempre válido. Vou aplicar aqui a beige rosá, a rosado médio, com a esponja. E assim, eu não acho que tenha nenhuma necessidade de fazer uma camada a mais, porque eu já achei realmente a cobertura dela bem eficiente. Eu gosto do Reblocame. Pra mim, como tava antes, já tava bom. Mas, ó, sim, ela constrói muito bem, continua muito bonita na pele. E dá diferença de cobertura. Porque uma coisa é aquilo que eu falo pra vocês. Construir, hoje em dia, é o mínimo que uma base pode fazer, né? Não abrir quando tu reaplica. Mas ela realmente dá diferença. Tô adicionando produto é outra história. E essa aqui dá. Eu achei que ela seca bem na pele. Ela fica sequinha, mas eu diria que ela é mais um soft mate, assim. Aqui diz mate real, né? Não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Mas eu não achei que é aquele mate demais, né? Me mate de desgosto, de craquelamento e de secura. Não é esse mate. É um mate seco, sim, tá? Mas não é desconfortável. Vamos esperar os colegas pararem o barulho. Espera mais um pouco. E vamos ver se ela transfere aqui onde eu fiz uma camada só. Amigo, agora eu vou fazer aqui meu teste. Paciência. Já vou baixar a luz aqui, ó. Pra gente ver juntas. Oxi, pouquíssimo. Um pouquinho aqui, ó. Pouquíssimo mesmo. Vamos do outro lado aqui agora na testa. Não. E no nariz. Tô apertando, tá? Nossa, mas nem no nariz. Quase nada, ó. Quase nada, sem corte. Né? Pra não ter como tu dizer que eu tô falando um negócio que não é verídico. Nem é onde tinha duas camadas, transferiu. E aqui, eu acho bem válido mostrar a minha linha, ó. Que eu já apliquei faz algum tempo. Agora exagerei, né? Na escuridão. E ainda não acumulou na linha, tá? E algumas bases que eu aplico, que tem mais cobertura, já acumula automático. O que me indica que a textura dela, apesar de ser de cobertura alta, a textura não é tão grossa, tá? Nem na linha aqui, ó, do olho, tá vendo? Não acumulou ainda. Então, acho que ela não vai acumular tão facilmente quanto a base da Mari Maria ou quanto a base da Rúvias, que eu testei aqui esses dias pra vocês, que se tu não viu, está aqui nos cards. Vamos colocar aqui um pouquinho de base e ver como é que ela fica na tatuagem. Aí, vou fazer com a esponja. Tira um pouco da cobertura, mas espalha mais fácil, tá? Gosto de deixar metade da tatuagem pra vocês verem, tá? Cobre bem, mas não cobre tudo. E aí, esperando secar e colocando mais uma camada. Aí, realmente, cobre muito, muito mesmo, tá? Achei satisfatório. Se a marca diz que é a prova d'água, eu vou me proteger. Porque o dilúvio hoje vai ser diferenciado. Então, preparem suas toalhas, seus guarda-chuvas. Vou pegar aqui meu carrasco cover, né? Que a Avon mandou, porque a Avon é dessas, entendeu? Se ela tá dizendo que é a prova d'água, ela manda até seu próprio carrasco. Achei, top. Ai, gente, mas pra que é um jato assim? O meu carrasco tem um jato mais de boa. Esse tá muito direcionado. Eu vou ficar cega? Bixi, mas... Oxi. Vamos lá, amiga. Ai, vesga. Foi pro lado errado. Não tá saindo muita água, não. Esse carrasco aqui não é tão bom, gente. Não tô gostando. É um jato assim que menina te envolve de um jeito. E parece um pingolim na tua cara, assim, ó. Começou aqui um chuvisco bem moderado, né? Algo bem de boa. Não tão de boa assim. E o que a gente já nota é que aonde molha, muda a cor, né? Deixa eu ver agora com o meu bom e velho carrasco aqui, porque... Ah, esse aqui ele é mais gentil com a gente. Aí, pronto. Porque, amiga, tá frio, entendeu? 11 graus. Não vou ficar passando essa humilhação aqui. Vamos ver, então, com o carrasco original. Amiga, é pra ser a prova de água. Então, pouca água não colocaremos. O carrasco não gosta de bases ousadas, assim, de bases desaforadas. Ih, será que ele vai passar o dia todo aí? Sério? Oxi. Não tô vendo nada. Tá carimagem, mais, mais. Vai que molhar. Molhou até as tetas já, menina. Não passa. Tudo pelo jornalismo investigativo. Não tô vendo escorrer. Deixa eu ver essas gotas aqui, se elas estão translúcidas. Hum, hum, oxe. Translúcida, mas tem pouca gota. Deixa eu botar mais umas gotas aqui. Ah, só pra gente ver. Translúcidas, ó. Papelzinho ótimo, mostra ele inteiro. Sou testemunha, tô precisando. Nossa, gente. Mas translucência mesmo, ó. Sério isso? Deixa eu ver. Teve alguma parte aqui que eu acho que foi o olho, ó. Que pegou um pouquinho de base. É, porque tu apertou. Provável que acumulou. Então, o cabelo molhou tudo. Eu desisti de proteger, né, gente? Muita proteção. Mas assim, a pele não parece ter perdido cobertura. Eu não sei se eu já fiz algum teste com esse tanto de água. Eu acho que não, tá? Nessas partinhas aqui, ó. Que ela craquelou. Não saiu cobertura não, tá? Foi só porque eu apertei a cara. A pessoa daí tem rugas, né? E acontece isso. Mas dá umas batidinhas e volta. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas enfim. É muito resistente à água, gente. Deixa eu secar que me dá gastura. É bem resistente à água mesmo. Vou até dar zoom, porque escurecer já tá escurecido. Pra te ver, porque eu achei que não alterou mesmo a cobertura. Lógico, não fica tão bonita, mas não achei que fica feio. Tirando essas partes que eu me enruguei toda. O resto, ó. Ficou bom. Então, se por acaso tu estiver planejando usar essa base e for passar por um dilúvio de tsunami, tipo, tu saiba que tu não pode fazer expressões. Mas isso, a gente fala até que quem é maquiador sabe. Até com o Fix Plus, por exemplo, da máquina, que é caro. Ou qualquer outra bruma. Quando a gente espirra na modelo, a gente fala. Não fala, não ri, não faz expressão. Porque senão vinca nas linhas. E é normal, porque, né? Tu tá molhando aquela região. Tô achou até agora, amiga, hein? Eu vou tirar aqui só pra gente reaplicar, que eu vou testar a longa do dia. Pra gente depois poder tá concluindo aí, né? Que eu achei nessa primeira impressão. Mas não é justo eu testar a base assim, né? Então, vamos reaplicar. Vamos de update número 1. Eu tô com a base há 2 horas. E eu gostaria de mostrar, ó, como tá a minha testa. Que eu sei que é um parâmetro bom pra quem tem linha. Eu achei que ainda não começou a marcar, tá? Então, por isso que eu vim mostrar aqui depois de 2 horas. E aí, quando eu perceber que marcou, eu volto. E a gente se fala. Vamos para mais um update, amiga. Agora. Demorei só um pouquinho, tá? Pra fazer essa maquiagem. Tá fazendo umas 8 horas que eu tô com a base. Mas eu dei uma aplicadinha de pó aqui embaixo dos olhos. Pra varrer o que caiu, tá? Mas só embaixo dos olhos, no restante não. Coloquei um pouquinho de iluminador aqui. Já tinha contornado antes, né? Então, não contornei. Iluminador aqui também. E aqui na sobrancelha, como eu penteei pra cima, assim. Eu apliquei um pouquinho de corretivo por cima. Só pra tirar o borrinho. E por enquanto é isso, tá? Mas assim. Eu falei 8 horas? Não, não, não. 6 horas, tá? Porque se agora vai ser 9 e tanto. E eu tava aplicando, era 4 por aí. Entre 3 e pouco e 4. Quase 6 horas ou 6 horas. Mas não faz 8 horas ainda não, tá? Mas acho que por hoje vai ser isso que eu vou testar. Porque agora eu tenho que tirar essa maquiagem. Pra gravar uns vídeos mais normais. Que eu estou um pouco linda, drag queen, né? Inclusive, já saiu o vídeo dessa maquiagem belíssima. Que eu fiquei meio... Daenerys, White Walker. Uma mistura de Jon Snow. Tudo que tem direito de Game of Thrones. Então eu deixo aqui nos cards pra tu ver. Mas assim, por enquanto ela tá indo muito bem. Tá muito bem mesmo. Ela acumulou de novo um pouquinho aqui, tá? Se eu tivesse aplicado pó, eu acho que isso teria parado um pouco. Mas eu não quis aplicar pra gente ver como é que vai ser. Mas de resto, ela não saiu em nada. Aqui no queixo, talvez um pouco. Não. Pior que eu acho que não. Então eu tô baixando a luz aqui pra tu ver, ó. Só que com a luz baixa aparece, né? Um pouco mais a minha pele. Mas não saiu. E no resto também tá intacta. Eu já comi, tomei café da tarde. E agora eu vou jantar. E é isso. Tentaria de registrar o outro dia. Vocês me viram ontem testando a base. E hoje eu me maquiei pra gravar vários vídeos. E tô usando ela. Agora já vai tá fazendo oito horas, tá? E assim, é muito importante dizer que aqui tá muito frio, como tu pode ver, né? Pela minha vestimenta. Então esse é um fator muito importante quando eu vou avaliar qualquer base. Deixa eu ver se meu dente não tá sujo. Porque eu caí de tomar café. Claro que tá, né? Um minuto. Enfim, muito importante falar isso. Porque isso pode variar muito e interferir e influenciar muito na durabilidade da base. Essa é uma base realmente mate, tá? Então, como hoje tá frio, eu apliquei pó na zona T. Ó, como tu pode ver agora com oito horas de novo, ela voltou a marcar. E sim, é um vídeo de primeiras impressões. Mas ontem, testando só ontem, eu achei que eu podia testar mais um dia. Então por isso que eu quis aplicar ela hoje de novo pra mostrar pra vocês. Por um pouquinho mais de tempo. Agora eu vou tirar essa maquiagem e vou fazer outra. Porque eu vou gravar um vídeo de cara com maquiagens youtubers. E aí eu tenho que usar outra base e tudo mais. Mas eu gravei todos os vídeos de hoje com ela. Já tô com ela faz bastante tempo. E assim, minha experiência é que no frio ela não ressecou a minha pele. Então se tu vive em um lugar frio e tem essa preocupação, talvez, de por ela ser mate, ela acabar ressecando a tua pele. Isso não aconteceu comigo. Mas assim, gente, eu tô numa fase de cuidar muito da minha pele. Muito, muito mesmo, assim. Então, todos os dias eu tenho uma rotina bem regradinha de pele com vários produtos. A minha pele tá hidratada. A minha pele tá saudável. Eu tô passando com dermatologista. Então tudo isso também influencia. Porque daqui a pouco tu não cuida da tua pele. Não adianta também, às vezes, tu passar só hidratante antes da base. Às vezes vai adiantar, mas às vezes, se tu tiver muito ressecada, não vai adiantar. Então, é um conjunto de coisas. Não só pra essa base, mas pra todas as outras. Principalmente no combo inverno, base mate e pele normal. Porque a minha pele não é oleosa e não é seca mais. Ela tá normal e quando faz calor, ela fica um pouco mais mista. Porque daí na minha zona T eu sempre percebo mais óleo. Mas pode ver que eu tô com a base a 8 horas e não tem um resquíciozinho de óleo no meu rosto. O que, ok. É até esperado pela temperatura, mas poderia ter sim feito algum acúmulo de óleozinho aqui. Porque às vezes acontece, dependendo da base, dependendo se eu não selo também a minha pele. Mas eu achei que ela se comportou muito bem ao longo do dia. Aqui, ó. Tá vendo que saiu um pouquinho do meu contorno, ó. Mas é uma questão de retocar o contorno. Aqui também saiu um pouquinho. Não sei o que eu fiz exatamente que saiu aqui. Acho que em algum momento eu fiquei assim. Eu tenho muita essa mania. Nas linhas dos olhos aqui, ó. Eu achei que ela não marcou mais do que o normal e esperado. E na linha da testa, a mesma coisa. Porque como eu já falei pra vocês no vídeo da base da Mari Maria, no vídeo da base da Rúvias. Todas as bases que tem um pouco mais de cobertura e são mais mate vão marcar nas minhas linhas, gente. Vão marcar nessa linha do olho, vão marcar na linha da testa. E isso faz parte. Porque a linha é uma profundidade que o produto entra e causa esse acúmulo aqui. Então, não tem como. Sinceramente, não tem como, tá? Eu não usei ela selada com muito pó porque tá frio. Então, eu não senti necessidade. Mas, provavelmente, se eu fosse fazer uma preparação de pele bem completa, normal, assim, eu iria selar com bastante pó. De toda forma, hoje, eu selei com um pouquinho do pó da Gisela que eu tô testando pra vocês na zona T e nessa região dos olhos, que eu também não tô usando corretivo, tá? Consideração muito importante. Oito cores. Oito cores é muito pouco. Pouco demais. Mas, eu acho que uma marca como a Avon e que já fez outras bases com uma cartela de cores incrível, tem capacidade pra fazer mais tonalidades. Eu não consegui ver todas as cores porque eles me mandaram mais a minha cor, né? Então, pra dizer pra vocês se pelo menos essas cores estão com subtom legal, se vai ter uma base pra pele negra, uma base pra pele negra média, uma base pra pele clara, outra base pra pele clara média. Enfim, não consegui ver isso porque, realmente, eu não recebi todas as cores. Mas, independente disso, eu acho oito cores pouco. Eu sei que a Avon tem outras linhas de base e, provavelmente, essa, né, a Colortrend, como eu falei pra vocês, por ela ser um pouquinho mais chin, eles não fizeram tantas opções. Mas, eu acho que tem que fazer, Avon, porque a base tá sensacional. Tenho certeza que muitas de vocês vão querer testar e aí, talvez, não encontre só a cor, né? Mas, comenta aqui embaixo pra gente se tu achou a tua cor, se tu não achou. Que cor é, né? Principalmente se tu não achou. Até pras outras meninas saberem também, aí, ter essa informação, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo assim mesmo, meio que vlog, que agora, né, vou gravar o último vídeo com essa maquiagem, depois de gravar mais outro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões. Eu vou testar mais essa base e a gente vai ter um vídeo meio que surpresa aí no final do mês. Ah, eu esqueci de falar, ó, aqui ela perdeu um pouquinho cobertura, mas ela não saiu, tá? Consegue ver que aqui a cobertura tá um pouquinho menor? Mas ainda tem base, tá? No celular, eu não sei se tu consegue ver, mas eu vejo aqui no meu espelho. Claro que não tanto quanto deveria ter. Saiu, como eu disse, tá? Mas só pra tu não achar que ela ficou intacta, porque não foi o caso, tá? Mas foi muito bem. Mas eu quero saber de ti o que tu achou dessa base, se tu já usou, se tu compraria, se tu achou interessante pela resenha, ou se não é teu tipo de base. E principalmente se tu já usou como foi pra ti, qual é o teu tipo de pele e tudo mais, tá bom? Então comenta aqui embaixo, porque é sério, gente. Isso ajuda muito as meninas que têm peles diferentes, que moram em temperaturas diferentes, a entenderem melhor como o produto vai se comportar. Principalmente porque, ah, vamos, a gente compra por revistinha, né? Então não tem como provar. Então ajuda aí nos comentários pra gente tornar esse espaço aqui mais informativo ainda. A opinião de vocês é muito importante, tá bom? Vou finalizar por aqui, então, né? Tá aí o vídeo da base que vocês tanto queriam. E eu espero que você tenha gostado, tá, amiga? Que possa te ajudar aí a decidir se vale a pena comprar ou não. Por hoje é isso. Um beijo do tamanho do Rio Grande. A gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau!